Carneirinho, carneirão, neirão, neirão, olhai pro céu, olhai pro chão, pro chão, pro chão Manda ao rei, nosso senhor, 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 para todos se levantar Olá, crianças! Eu estou aqui novamente para contar mais uma história desenhada. Vamos ouvir? Era uma vez uma menina chamada Lisa. No país onde Lisa morava, ninguém podia sair de dentro de casa se não ficava doente. Lisa se sentia triste, sozinha, então ela foi para o seu quarto e olhou pela janela E ao olhar pela janela, ela viu um céu lindo e muitas nuvens. Lisa ficou olhando, olhando, olhando E viu uma nuvem bem grande Lisa ficou encantada e percebeu que as nuvens se movimentavam Então ela ficou olhando, 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 olhando E viu mais uma nuvem pequenininha Lisa ficou encantada, olhando para o céu e as nuvens se mexendo As nuvens chegou perto de uma montanha e encostou em uma pedra que estava ali na montanha Lisa ficou olhando, olhando, olhando e viu que algo se mexia na pedra E sabe o que era? Duas minhocas conversando É, Lisa conseguiu ver De repente, dois pássaros voando pousaram em cima da pedra Lisa ficou encantada e correu para o quintal para ver se chegava mais perto da nuvem Ao chegar no quintal e olhar para cima, Lisa percebeu que o pássaro que estava na pedra colocou um ovinho Lisa achou uma graça e queria chegar perto da nuvem Então ela pensou, vou dar um pulo bem alto Lisa pegou, agachou, 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 deu um impulso e pulou e não chegou perto da nuvem Ela falou, vou tentar mais duas vezes Agachou, 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 deu um impulso e pulou e nada A Lisa não chegou perto da nuvem Só que ela olhou para cima e viu que a nuvem Souviu para ela E ela escutou a nuvem fazer assim A Lisa ficou encantada e viu que a nuvem se transformou em um carneirinho Então a Lisa nunca mais se sentiu sozinha Toda vez que ela ficava triste, ela olhava para o céu e via as nuvens Carmelinho, carneirão, neirão, neirão Olhai para o céu, olhai para o chão, para o chão, para o chão Manda o rei nosso Senhor, Senhor, Senhor Para todos se levantar Manda o rei nosso Senhor, Senhor